Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não tem cidades de novo, vamos lá, vindo da rogada. É só que vem todo mundo. Espera a gente, espera a gente, espera a gente. Thiago, vem pra casa. Deixa o Thiago pescar leve ou achar que a gente tá lá. Puta que pariu! Não, eu lotei o primeiro. Tô plantando, hein, pra pé. Eu lotei o segundo, então. Pai, pegamos as fotos. O bagulho é trelar. Tô trelando esboa e a espalda. Ah, que tava Ned, tá. A Ned, Ned, nunca sai daí! Não, não. Tô me derrubando. Poxa! Ah, cara. Deu! Deixa os outros jogarem também, cara. Deixa os outros jogarem também, cara. O bagulho é tirado. Deixa os outros jogarem também. Deixa os outros jogarem também. Porra, cara. Ontem... Ontem a gente tava do PS, cara. Eu, o Bird... Eu build, o Dudu Fete a cara! Para! Porra! É você... Isso, Gotinho, isso aí Já tá salto na outra, já Ricardo, você faz falta nessa hora, meu querido Tá lá, tá lá, tá na sua esquerda Tá na sua direita Olha a Neide, olha os caleiros vão matar ele Esgotinho, tá aí Você não clica! Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não sei, cara Ele tá dando a porta É a minha cara Vem, vem 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 nehmen Vem 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 Vit brigas Tem Vem Tom Volt Emil Ai, que delícia! Toma! Ai, que delícia! Oi! Agora vou te dar uma amiga aqui, né? Não, não, fica ligado com isso, só com dois! Eu tenho que ligar em cada um. Aí, John, a gente também acertou. Claro! Coloca, coloca! Tá aí, Damiago! Oque tá ali? Oque tá ali? Oque tá ali? Basta, Basta, Basta Tranquilo, trapa agora o Guto, cuidado E aí não, é lá, é lá Eu devia agrair a música dessa música Eu tava muito barista, mas tudo bem Eu sou de casa Nossa, eu vou lá Eu também vou plantar Tá tudo bem E ai, eu vou plantar Não vai pra levar a música Agacha, não é isso, pode cantar Guto, não consegui O que? Algacha pode gritar E aí não sei Nossa, cara E aí não tira esse dash Adorei não é isso Vai Vai E aí Tá lá, tá lá no final, no final Uh, tá lá no final, vai Tô lá no final, hein, tchau 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 Tchau